Filipe, bora pulir então? Terminar de pulir? Terminar, né? Bora! Carro preto disse que é mais difícil. Nunca pulei um carro preto. Olha Filipe, como é que você vai testar no meu carro? Tem que ser o primeiro, né? Faz parte. Faz parte. Aê! Acabei! Acabou, tá acabando! Nossa, eu lixei esse carro inteiro na 2.2500, que tramo, rapaz. Mas a pintura tá muito lisa, Henrique. É, porque se ela tivesse um pouco mais... Você tava lascado, granulada, com muita mais sujeira. Casca de laranja aí precisaria de uma lixa mais agressiva, que é uma 1.200, né? Ah, uma 1.500, 1.200, depende. Ainda bem que não. Mas foi bom, teve duas lixas aí, o bom do corte, aqui o produto que você arrumou pra nós, o V-Cut, tá cortando bastante, né Filipe? Aqui a gente tem um anjo barbudo, que veio não salvar no polimento, porque carro preto... Ô, é difícil, tipo, ficou ali uma hora e meia no teto, tô falando que você tá lento, não, tô falando que você tá lento. Falou, Vilipe, falou que você tá lento. Falou que eu tô lento e realmente, eu nunca puliu o carro preto. Nossa, mas tá perfeito, Felipe, olha isso. Gente, virou um espelho, olha aí. Eu não vou saber o que é espelho e o que é pintura. que foi? Ah, mentira. Tô falando, hein. Nossa, ficou bom, hein, Vilipe? Olha isso. Eu espirrei água aqui, cara. A água secou e agora... Pô, a gente vem com uma cera cleaner e limpamos toda essa chuva que secou e ficou os sais minerados marcando. Falou pouco, mas falou nada. Não, tô falando pra vocês, o polimento tem muita frescura, mas faz toda a diferença. Porque eu vi o bichão pretão brilhando. Mas já tá. Não sabe dar tempo? Hoje é sabadão, já é cinco, já? Não, nem sudo não. Nossa, que... É quatro e cinquenta e nove. Não, cara. Tem que acabar hoje, porque amanhã... Aí vai passear. Primeira vez que vai passear em cinco anos. Nossa. Tchau, tchau, tchau. Bom, então. A gente não conseguiu terminar o polimento no sábado, porque o Felipe mora em outra cidade, ele teve que ir embora. Agora é só volta no próximo sábado. Enquanto ele não termina o polimento, a gente vai adiantando aqui. Olha só que chegou. A gente vai fazer uma coisa bem legal aqui, tio Luquinho. Nunca fiz antes. É, tô meio empolgado. Na verdade, você já fez? Eu já fiz, mas não tinha ficado legal agora. Vai ficar bom, Luquinho. Olha aí, chegou. Um tocador player aqui, ó. Tem um de doze ali. Tem Twitter, tem amplificador, TS-400, tem corneta. Olha aí, o que que a gente vai montar? A gente vai fazer uma caixa de som, escondendo o motor. Vai ficar bom? Não sei. Mas pelo menos o motor não vai aparecer aqui. Quem olhar, não vai saber que tem um motor. Vai saber que tem uma caixa de som. Que ideia brilhante, não? Vai achar que o motor tava na frente. É, vamos enganar, galera. Vamos trolar o pessoal. Vamos fazer uma caixa de som aqui agora. O Cluquinho vai buscar as madeiras pra fazer a caixa. A gente vai dividir o sistema de som com o sistema de motor, pra não esquentar os equipamentos. Já tô começando, com dificuldade, Luquinho. A gente pôr manta, aquela manta térmica por dentro da caixa, tudo. Pra não esquentar? Pra não esquentar. Uma boa, hein, cara? Uma boa. Você vai ter que fazer uns frisinhos pra entrar um ar do mesmo? Ah, é o frisinho. Vou pôr duto. Cadê os dutos? Aqui, ó. Esse aqui, eu comprei quatro dutos. Dois pra entrar ar pro motor. E pra sair. E o outro pra sair o ar do som, né? Eu acho que sair vai ser de boa, Luquinho, porque tem muito espaço por baixo do motor lá. Não tem lata, não tem nada. Por isso que eu não quis pôr lá, tá? Entendeu? Daiana tá bravo aqui comigo. Não, olha as coisas que ele faz. Esse som aqui era da L200, ele teve a capacidade de tirar pra colocar no Fusca. Ah, é meu aí. E comprou um baratinho, quer me passar no lugar desse. Esse aí é JBL, ele é um pouco melhor. E o que eu comprei pra isso aqui é um... Baratinho. É um baratinho, Roadstar, mas que também. Não é ruim, né? Não é ruim, então usa aí. Não. Ih, Luquinho, ele levou meu som embora. Eu também, eu não comprei esse som. Mas tava na caminhonete. Tava na caminhonete dele. Tava na caminhonete dele. Ladrão. Ladrãozinho. E aí, Luquinho. Eu acho que vai sobrar a madeira, hein? Olha que madeira grande, cara. Essa madeira aqui é madeira emplastificada, o nome dela. Ela tem uma resistência muito boa ao sol, chuva e tudo mais. Mas ali a gente vai tô pensando em colocar uma londa marítima pra proteger a caixa de som. O pessoal usa madeira MDF pra fazer caixa de som. Como o nosso não é pra ter aquela caixa perfeita, aquela acústica, é mais pra acabamento. Pra esconder o motor e dar um somzinho. Então, essa madeira aqui é o ideal. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí Já tá de 33, Luquim, pensa rápido. 33, 15, 16,5. Se é o cara, Luquim, se não fosse você, eu tava lascado. Se liga no compasso. Ó, fazendo relógio. Sabe com quem que eu prendi isso? É. Leonardo tá 20. Tá 20 ou 30? Ó, ele saiu fora do eixo. É porque rodou, peraí, deixa eu arrumar. Falei pra você tirar um pouquinho a ponta ali, já desalinha tudo. Alinhei. Tá certo? Claro. Que melhor foi. Mais um. Fica legal, tio Louto, o que é? Ué, eu não sei. O Quim tá botando ferrão, o Quim prefere só o motor mesmo. Eu acho que o carinho mais legal. Ah, eu vou pôr um sonzão, o som vai bater, rapaz. Eu quero ver você dançando no paredão. Só assim, ó. Desse jeito, não. Que feio. Que feio. Você está contra eu? Muito 2010. Você está contra eu, mas os inscritos não estão. Os inscritos estão comigo, né não? Você não está comigo? Eu prefiro o motor. Mas vai molhar. Ah não, vai ter lona marítima. Mas, se for mala aqui, alguma coisa, vai esquentar a lona marítima aqui. Tem que fazer uma caixa aqui. Aqui é uma velha. Vai ficar bom. Outra, mas se não der, eu ponho ela no... Se não der, essa caixa, você doa ela por mim. Não. Você está querendo. Mas faz uma live e sorteio com inscritos. Pronto. Fechou, né não? Aí ninguém vai gostar, né? Isso aí é golpe, tá dando? Tudo poderia ser mais fácil, né, Antiluquinha? Mas a gente complica, né não? A gente. Olha só o BO que a gente arrumou aqui. Você sabe que um motor, busca, comba, esses motores a ar. Já fala, né? Ele precisa de ar para respirar. Aí a gente está fechando. A gente tem dois problemas. Aquecimento e ventilação. Ventilação para o motor e o aquecimento do motor estraga os componentes eletrônicos do som. Então a gente tem que separar isso aqui tudo, ó. Separar a parte de som com a parte de motor. Está bem comprimido porque a gente quer ganhar espaço na carroceria. Então a gente tem que fazer uma divisão aqui. E fazer um... A gente já fez dois buracos aqui para entrar um ar para o motor. Mas tem que fazer um ar aqui do lateral. A sorte é que a gente tem um buraco embaixo que o ar vai para baixo também. Só que agora tem que fazer um desenho. Um desenho para separar o som. Olha aqui. A ideia dessa caixa, o tio Luquim que deu a ideia dela abrir assim, ó. Para a gente acessar o motor. Vai ter uma dobradiça ali. Aí você abre ali e acessa o motor para dar manutenção. E o problema agora é dividir o som, cara. Olha aqui. A corneta sai mais para dentro do motor do que o sub. A gente consegue dividir o sub legal. Mas chega nas cornetas. A gente mantém uma madeira reta aqui, né, Luquim? É, não bate. Bate no filtro de ar aqui, ó. Então, qual que é a ideia? Fazer um desenho aqui, ó. Faz assim, faz um dente assim, faz assim, faz assim, faz assim. A gente consegue dividir e fecha o fundo. A gente mantém isolado o motor do som. Beleza. Mas e a ventilação do motor, Luquim? A gente consegue fazer algo legal? Uai. O que que tá pensando? Ai, cara, não sei. Vamos abrir buraco nessa caixa aí. A parte do motor, a gente pode abrir buraco. Do som, a gente interfere no som. Vamos ver o que que a gente faz aqui. Nossa, minha garganta tá ruim, cara. Garganta seca, não chove, um clima seco, o povo botando fogo em tudo. O tempo tá... Não sei se tá nublado, que queima, mas tá... Tem que tomar muita água. Come água aí, que ajuda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí acabamos de montar a caixa, colar o couro, o Chiluquinha isolou aqui com silicone para não ir calor para a parte do motor, deixar só a parte do motor não, para a parte do som, para o motor ficar isolado, agora a gente vai montar e colocar tudo para ver como que fica outro dia aqui, minha garganta só piora né Chiluquinha, cada vez mais sem voz, é difícil, e o que que você achou da caixa? Me surpreendeu viu, ficou bonito, olha só essa caixa que a gente fez, o Chiluquinha falou assim, nossa parece que foi comprada, teoricamente foi comprada, a gente só montou né, é, mas ficou bonito né, olha aí, o que que é isso, a gente conseguiu separar tudo como eu mostrei né, é, ficou bom, achei que não ia ficar tão legal, olha a parte de baixo, olha aí, tá separado o compartimento de som ali ó, tudo, e para melhorar mais, comprei uma manta térmica, essa aqui é manta térmica mesmo, ela não é manta asfáltica, manta asfáltica o pessoal usa em telhado, que aqui ela tem aquele emborrachamento preto, e manta asfáltica não ia dar certo, porque esquenta, e aquela cola derrete com calor, essa manta térmica é para calor mesmo, ela vai impedir que o calor saia da madeira, ou afete a madeira, afeta o sistema de som, a gente vai colar ela agora, não, não, a gente tem que colar ela, vamos lá então, o que que tá aparecendo? Quando você pede um api, uma coisa, aí o cara chega e abre aquela mochila, parece aquelas mochilas térmicas, né, mas eu acho que é o mesmo material, cara, deve ser, né? Nossa caixa do som então tá pronta, ficou muito legal, cara, e o legal que pode tirar ela, se a gente quiser andar com o motor aqui aparecendo, né, a gente pode fazer isso, olha aqui, vou ter que melhorar esse sistema de abertura, tá demorando para abrir isso aqui, a ideia era colocar uma porca borboleta aqui, mas ela não deu muito certo, mas ficou legal, cara, olha aí, agora tá com manta térmica, né, pra não esquentar, olha aí, muito bonito por dentro, separado o som aqui, ó, fecha legal, sem interferência, tá bonito, cara, eu gostei demais, você gostou, Adai? Ficou muito ingenioso, gente, só essa fechadura aqui que não tá legal, eu acho que você tem que diminuir a rosca, sei lá, pode ser, pode ser, ah, não é uma coisa que você vai ficar abrindo sempre também, né? É, então agora que não! Ai, que da hora, ai, que da hora, ai, que tá dando a moral pra nós, vai, 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 vai cortar aqui, olha, nossa máquina, escolhi essa chapa aqui, chapa daí, forte, Lucas, que minha chapa, tava falando pro Luque, né, precisa dar uma máquina dessa, mas vai ficar muito parado, porque não é, usa pouco, nuque, não é, usa raramente, quase todinha, Boa, é isso aí então Peguei os afastadores de roda lá Já estão aqui A gente vai conseguir agora Afastar as rodas Deixar A ideia é deixar a roda Alinhada com o paralama Eu levei numa empresa Que faz os cortes das chapas E eu medi no computador Essa roda aqui A circunferência aqui Passei pra eles o diâmetro Eles cortaram E eu levei no torno No torneiro Pra fazer o balanceamento Fazer a solda Fazer a rosca aqui Pra gente fazer um trabalho bacana Então eu vou colocar ela agora E cara Eu passei muito mal A noite passada Eu tive 40 graus de febre Minha voz ainda não tá legal Eu dei um problema aqui No peito Eu tô tossindo muito Tô com febre Tá uma loucura A Dayane também não tá legal O Felipe também não tá bom O Felipe que começou pulindo o carro Ainda não terminou Porque também tá doente Nossa, tá ruim A gente tudo pegou Pegou uma gripe forte aí Eu vou colocar o afastador aqui Pra gente ver como que fica Você tá doente Nossa Agora deu tudo certo Ficou igual a roda da frente Olha aí Bem alinhado com o paralama Tá branco aqui Porque a gente lixou Ainda não puliu Mas vai ficar bom E dá pra baixar mais Que a suspensão Mega Power A gente consegue abaixar Ou levantar mais que isso Pode ver que a frente ainda tá alta O trazer tá alta Mas a gente vai ver uma altura ideal É isso aí Eu pus só esse lado aqui O outro afastador tá aqui Porque eu tô muito fraco Eu não tô aguentando trabalhar hoje E o som ficou assim Ficou desse jeito A gente pode colocar Uma porquinha borboleta Aqui pra travar Eu vou Tô pensando em colocar Mais uma saída de ar Aqui atrás Tá com dois dutos de ar Aqui atrás Pro motor E mais um duto lateral Eu acho pouco Eu vou colocar Mais uma saída de ar Pro motor Aqui atrás Tipo uma gradinha Tipo uma gradinha Da Kombi lateral Sabe Fazer algo aqui atrás E o som tá isolado Tem duto pro som também Mas mesmo assim Tá isolado do calor Usando manta térmica Abertura padrão Olha aí Legal né Isso facilita a manutenção E a manutenção A gente pode usar aqui Produtos automix Aqui ó Automix ó Patrocinadora do canal Aqui ó A gente usa Qualidade original automix Até o filtro de ar Que tá aqui no motor É automix Esse que eu vou trocar agora É filtro de combustível Vou trocar Vou colocar automix A gente usa tudo Até a manutenção Que vocês viram aquele dia lá Foi automix Tem tudo pra motopeça Autopeças Motopeças Até mecânica pesada Automix Beleza Vou deixar na descrição Aí E tem Um desconto Você acessar no site Tá tudo na descrição Cara Eu tô ruim Meu Deus E outra coisa Se quiser andar Sem a caixa Com o motor aparente Pode Porque eu fiz ela De tirar Pra tirar Você só precisa De uma chave Philips Bem fácil né Ah mas Você não tem uma chave Philips Como assim Não tem chave Olha só Quanta ferramenta A gente usou Aqui nesse projeto No projeto Da caixa de som Na loja mecânica Você encontra tudo E também tem cupom De desconto Na descrição Ali Você pode tirar a caixa E usar o motor aberto Né Aparecendo E outra coisa Cara Eu vou fazer Uma capota marítima Sabe capota marítima Que tem a saveiro Fiorino Eu vou colocar Uma canaleta Aqui ó E vou É bem fácil A gente só precisa Ajustar a largura Dentro dela Na costura A gente faz Legal Aí pode tampar Aí vai ficar Uma caminhonete De estilo Em cara Vai ficar Uma caminhonete Legal Cara O vídeo É esse Me desculpa Estou muito doente Mesmo assim Ainda consegui Colocar um vídeo Por semana Coloquei um vídeo Semana Passada Coloquei um vídeo Essa semana É isso aí Tamo junto Valeu